Estamos localizados aqui, meus amigos, ó Aqui na matinada de baixo Esse asfalto aqui, ó, vai sentido a São José de Acuri E Goiás, Belo Horizonte Aqui a MG117 A visão aqui, ó Do lugar aqui, ó, bem destacada É um lugarzinho muito bom aqui, ó E aqui vai sentido Coluna A 7 quilômetros da cidade Perímetro urbano 4 quilômetros Está passando o caminhão aqui Passou o caminhão Sentido a cidade coluna Como eu falei, 7 quilômetros Perímetro urbano 4 quilômetros Para chegar na cidade Aqui a vizinhança do lugar aqui, ó Só hoje pela manhã, ó O céu está azul Vai esquentar bastante Aí nós vamos entrar aqui no lote aqui, ó Mostrar para vocês Aqui, ó, tem um barzinho aqui Então, meus amigos, é a rua aqui, ó Poucos, uns 20 metros 25 metros Daqui do lugar aqui, ó Aí nós vamos chegar na entrada dele aqui, ó E um carro aí passando Aqui é uma estradinha bem movimentada Passa Caminhão de leite, né Olha o sol como é que está pela manhã E aqui é a rua, meus amigos, ó A média dos 4 metros Uma rua bem larga E o lote é esse aqui, ó Um lotinho bom para danar aqui, ó Muito bom a localização É um lote de... Pega aqui, ó Ele é 8 De frente E vem até aqui, ó Tem duas palmeiras aqui E vem aqui, ó É um lote de 8 por 19 Um lotinho É 8 e 19, né? É 8 e 19 Aí, ó Aqui dentro dele Eu vou dar uma volta aqui Só para mostrar para vocês Aí, ó Lotinho 8 por 19 Tem uma muda aqui, ó Limão Tem... Na chegada tem duas palmeiras imperial, aí, ó É coca aí, ó Ah, o coca não Duas muda Três, né? Chegando aqui no fundo Ó Pé de manga esse ano, ó Manguinha florindo Aqui tem uma rua aqui De um amigo aqui Que mora no fundo, ali, ó Lá na frente ali a gente vê Assembleia de Deus Parece Aí os moradores Que tem ao fundo, aí, ó É uma casa amarela Aí, meu gente, que vai sentido São José de Jacuri Logo aqui O asfalto aqui é uma rua do É de um amigo morando Aí, meus amigos, ó 8 por 19 Lotinho bom aqui, ó Também, meus amigos Tem o projeto da água Diz que está para sair Qualquer hora aí também Do lugar aqui da... Do povoado aqui, ó Da matinada de baixo Um lugarzinho bem bacana Show de bola o lugar aí, ó Quem tinha interessado Meus amigos, ó É, o valor 20 mil O moço também faz troca Em carro, moto Bom de mexer com ele, viu Fácil de mexer com ele Quem tiver interesse No lotinho aí, ó Vou deixar o número Da descrição Vocês podem ligar para ele Que ele faz troca Aí, ó Daqui tem a visão dele, ó Bem Com a ótima localização Do lugar aqui, ó Então é isso aí, meus amigos Ó, quem tiver interesse Pode ligar para o proprietário E o número vai ficar na descrição Faz troca E monto o carro Aí o interessado Pode ligar para o proprietário Então é isso aí, meus amigos Um grande abraço E até o próximo vídeo